E olha só, o presidente saiu agora há pouco do Palácio do Planalto e foi para o Congresso. A gente vai então conversar com a repórter Selma Dias. É isso mesmo, Selma? Bom dia pra você. Oi, Carla. Bom dia a você e a todos. Olha, um fato inusitado, viu? O presidente saiu agora há pouco, como você disse, aqui do Palácio do Planalto, a pé, acompanhado aí de uma comitiva de ministros em direção ao Congresso Nacional. Ele participa neste momento de uma homenagem que está acontecendo no plenário da Câmara, ao humorista e também ao apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, do SBT, muito conhecido no programa A Praça é Nossa. Portanto, aí nós temos a presença confirmada do presidente lá, então, no plenário da Câmara dos Deputados. Ontem o governo teve uma vitória no Congresso, o Senado aprovou a MP 870 da reforma administrativa. Foi uma votação aí com bastante folga, 70 votos a favor e 4 contra. Foi preciso muita negociação pra chegar a esse consenso com partidos e também com o próprio governo pra definir ali o destino do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O presidente Jair Bolsonaro chegou a enviar uma carta apelando pra que os senadores mantivessem o órgão com o Ministério da Economia e também aprovassem o texto que saiu da Câmara. Esse apelo, ele foi atendido, não houve alteração, de modo que o texto saiu, então, pra sanção presidencial. O que deve chegar na mesa do presidente aqui no Palácio do Planalto é um texto bem parecido com o original, já que o Congresso aprovou 95% das mudanças feitas na reforma administrativa. O governo já sinalizou que não vai vetar nenhum ponto e isso indica, então, que o COAF deve ficar mesmo com o Ministério da Economia. Fora isso, a gente tem a redução dos ministérios, 29 para 22, quatro passas com status ministerial e também FUNAI e demarcação de terras indígenas que voltam, então, para a alçada do Ministério da Justiça. E aí, saindo um pouco do Senado, assunto concluído, a gente vai pra Câmara. Ontem foi aprovada, então, a MP que recria o órgão de proteção de dados pessoais. Aquela outra MP que falava do setor de saneamento, do marco regulatório do saneamento básico, não houve acordo e esse assunto, então, será abordado num outro momento por meio de um projeto de lei. Pra hoje, a pauta da Câmara prevê, então, uma MP que trata do programa de regularização ambiental. Essas são as informações do Congresso. Carla, eu volto com você. Tá certo. Isso é um relatório completo. Muito obrigada. Bom trabalho aí pra você. Então, vamos lá.